Olá! Esse tutorialzinho aqui é só para explicar para vocês como vocês podem criar uma pasta no Drive para hospedar arquivos e compartilhar com suas turmas. No caso, se vocês não querem criar uma sala de aula no Google, essa pode ser uma alternativa mais simples. Então, você vem aqui no seu e-mail, clica aqui na caixa de aplicativos Google que tem do lado da foto, acessa o Drive. Quando o Drive abrir, você tem aqui as pastas que você já criou e tem a opção de criar novas pastas. Você vem aqui na barra lateral esquerda, no canto superior, clica em novo. Vai ter a opção de criar uma pasta nova, subir um arquivo ou subir uma pasta já existente. Então, você pode subir uma pasta que você já tem no seu computador, mas também pode criar uma pasta aqui diretamente no Drive. Então, você vem e coloca atividades. Por exemplo, você pode dar esse nome para a sua pasta. Clicou na pasta, ela vai abrir. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Canto superior direito, aliás, esquerdo da sua tela, clica em pasta. E aí você pode criar uma pasta para hospedar arquivos. Ou você pode subir arquivos que você tem no seu computador. Então, você escolhe o que você tem para colocar nessa pasta. Ou você pode subir uma pasta inteira. Você pode vir aqui, escolhe a pasta e pode fazer upload da pasta inteira. Vai ficar a sua escolha. Então, uma vez que você já carregou arquivos nessa pasta, eu vou fazer só um teste aqui. Pronto. Estou fazendo aqui um teste. Pronto. Subi um arquivo. Então, agora nós temos uma pasta com um arquivo dentro. E aí você vai compartilhar essa pasta com alguém. Então, você clica aqui nessa setinha que tem ao lado do nome atividades. E aí tem compartilhar. Você pode clicar em compartilhar e vai aparecer essa caixa de diálogo. Sugerindo que você coloque aqui os endereços de e-mail com quem você quer compartilhar. Lembrando que esses e-mails têm que ser de e-mail. Ou você pode copiar esse link que está aqui e compartilhar lá no seu grupo do WhatsApp que as pessoas que tiverem acesso a esse link, elas vão poder acessar essa pasta sem problemas e baixar esses arquivos. Ok? Então, é isso.